O Corpo de Oscar Niemeyer E amigos, apenas em seguida que será feito, então, aberto ao público, o velório. Algumas pessoas já começam a se aglomerar aqui no Palácio do Planalto à espera para dar um último tchau, uma homenagem final ao arquiteto, um dos maiores representantes da cultura brasileira em todo o mundo. No salão principal do Palácio do Planalto, autoridades já esperam a chegada do corpo, entre elas a presidenta Dilma Rousseff, que está ao lado da viúva de Oscar Niemeyer. A cobertura completa você acompanha durante todo o dia na TV Brasil e às 9 horas da noite no Repórter Brasil.